Olá meus amigos do Expresso Conservador, é sempre um grande prazer estarmos juntos mais uma vez para mais um vídeo. Hoje um pouco mais feliz com o que aconteceu com a Joyce Hasselman. É, Joyce Hasselman caindo em desgraça. Mas antes de falarmos do assunto, eu queria agradecer a todos vocês que se inscreveram, aos novos inscritos sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Quem não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal, deixe o seu like e nos ajude compartilhando os vídeos, tá certo? É muito importante. Deixe seus comentários também. E aos antigos inscritos, já que me acompanham há algum tempo, muito obrigado pelo carinho. Peppa Pig, primeiro, eu estava feliz dela ter caído da liderança do PSL. Já era uma alegria, depois de hoje. Ai, ai. Ela caiu em desgraça. Ela demitiu dois funcionários que resolveram abrir o bico e estão mostrando provas. Não estão falando só, só acusando. Não. Apresentaram áudios. Áudios dela falando. Mandando criar vídeos falsos, fake news pura, criar hashtags pra atacar a Bia Kicis. Fora outros ódios que devem ter aí no meio dessas provas todas que vão vir à tona ainda. Aguardem que ainda virá muita coisa. Chumbo grosso. Esperem. Porque quem denunciou não tá pra brincadeira. Tá querendo vingança de verdade. O que me deixa contente é ver que ela tá caindo naquela máxima. Ela estava acusando o presidente, os filhos do presidente e os apoiadores do presidente daquilo que ela faz. Comunista total. Usando a tática comunista. Então a gente vê o caráter da pessoa. Ela que se elegeu nas costas de Bolsonaro. Aproveitou que tava ali nas costas dele. E o esfaqueou. Traiu Bolsonaro. Aí agora, já estava se oferecendo a ser candidata. Ser candidata à presidência. Pra combater Bolsonaro. Ela não vai ter nem... Ela nem agora nem vai ser candidata mais. Pode esquecer. Se ainda cometer a loucura de ser candidata à prefeitura de São Paulo. Eu creio que ela não vai ter mais... Não vai ter mais voto que o PT. Mas nem que a vaca tuça. Vai perder até pra o PT. Então a gente vê o caráter dela. Que está levando ela pro buraco que está levando. Ela tanto enchia a boca pra falar. Eu combati a OPT. Agora tá caindo em desgraça. Como o PT. Ela só era mais uma. Farinha do mesmo saco. Mas nós não vimos ainda. MBL falando sobre isso. Nós não vimos ninguém. Só os deputados que sofreram ali. Que estão ao lado de Bolsonaro. Que sofreram as injúrias que ela... Que ela tava fazendo. Esses sim se manifestaram. Não vimos Kim Kataguiri dizendo. Olha, Joyce. Estava usando dinheiro público pra pagar... Pra criar fake news. Então... Cadê? Vamos se manifestar, né? Vocês não são os... Os últimos moicanos da... Da... Da verdade. Da honra. Do conservadorismo. Então eu quero ver. Quero ver o que vocês vão falar. O áudio é muito comprometedor. Eu vou pedir até pra que ela fale aqui ao vivo agora com vocês, hein? Tá aqui. O que você tem a dizer? Vamos ver o que ela vai falar. Repete aí. O que você falou no áudio? Faz um videozinho bem curtinho aí. Bota a cara da Carla com o áudio. E faz um sarcasmo. Viu? Todo mundo sacou que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. Era isso que você tava falando, então. O PT ajudando contra a Moro. Vai nessa linha. Mas... Então vocês veem aí. Um áudio comprometedor. Ela não tem como negar que é ela. Esse é o primeiro fato. Outro é o fato que o vídeo está lá pra comprovar. E o detalhe é que a Carla Zambelli tem os áudios que ela enviou. Pra quem ela enviou. Que podem ser facilmente periciados e produzir prova contra a Joyce Hasselman. Creio que a cassação de Joyce Hasselman não demore muito. Agora, entregaram a Secretaria de Comunicação. Pra uma pessoa que cria fake news a rodo. Ô Maia. Você pisa na bola sempre. Mas aí você já tá pisando, extrapolando o aceitável. Você tem que tirar imediatamente ela da Secretaria de Comunicação. Não pode. Ela vai usar dinheiro da Câmara pra produzir fake news contra o presidente agora? Com o seu aval? Nós vamos estar de olho, hein? Nós vamos estar de olho e vamos pra cima, hein? Aguarde. Gente. É, infelizmente, é o lixo da política que tá sendo estirpado aos poucos. Poderia ser numa velocidade muito maior. Mas, infelizmente, tá sendo aos poucos. Tá certo? Meu vídeo hoje é esse. Vou falar pra Pepinha dar um tchau pra vocês. Dá um tchauzinho lá. Tchauzinho. E que Deus abençoe cada um de vocês. E não se esqueça. Domingo, a gente vai fazer um jejum pelo Brasil. Olha aí. Nós fizemos jejuns. E as máscaras estão caindo, estão quebrando a cara, tentando derrubar o Bolsonaro. E nada o derruba. Então, vamos continuar com a nossa fé. Vamos continuar fazendo jejum, oração pelo Brasil. Pra gente livrar o Brasil desse inimigo que está aí nos rondando. Tá certo? Um grande abraço. E que Deus abençoe a todos.